Ei, na hora da correr e choro, cês não tava lá O engraçado é que uma dica geral tem pra mim Minha mãe chorando pela luz, eu não pude ajudar Visto o meu sorriso falso e peguei, eis me aqui Cês tão sendo filmado, pose Mas dá pra ver a tristeza caso dê um close Oh, 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 oh Desgraça ele, demônio Primeiramente, boa noite pra geral Vou te esculachar em cima desse instrumental E vou te esculachar em cima do instrumental Camisa de futebol, mas nem sabe fazer um touchdown Otário, vai perder nesse caminho Não conseguiu pegar a bola porque cê é baixinho Não vai conseguir não, irmão E vou quebrar os dois na improvisação Camisa de futebol, não sei fazer um touchdown Porque isso aqui é hip hop, eu conheço o get down Só quem cola aqui representa a rua E pode apostar, apanha mais do que Tantan Vocês tão infantil com síndrome de Peter Pan Aê! Tua que ser matada, aí sou eu que vou adiante Era futebol, mas sua ideia não foi séria Foram de marca, acabou, tocou, caiu e quebrou tua vértebra Eu acho engraçado, mano, aí igual bomba Esse é o Capitão Gancho, versão de Ponta Redonda Tranquilão, tranquilão Mas esse é o Peter Pan, mas é vacilão Não sabe voar, não tem o peso da imaginação Então, essa panela já desmancho Chame de Capitão, mas na sua cara eu dou o gancho Eu vou fazer sem vacilo São quatro rimas, vou rimando no sigilo Não é fato não Ei, 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 ei Ah, ah, ah Não sei voar não, irmão Porque eu sou cabeça no alto E sempre pé no chão Tenho experiência E quando você entrega o get down Eu sou a minha vivência Pé no chão, na moral, você não é bom Já a gente tá voando Projeto distanto do mão Cala a boca, quebra tua macia Até porque no futebol você quer fazer acrobacia Acrobacia, só que não tem assunto Teu pé tá bem no chão e o nariz já caiu junto Acho que é engraçado o peso da imaginação Eu tô voando igual o Alves dança tão E você é um vacilão Assunto é rap, deixa eu demais no beat Falou que é futebol, nós dois é tipo Fipe Street, irmão Isso eu não consegue enfeitar É tipo eu batendo um pezinho e cê tentando equilibrar Esse aqui é o Peter Pan no mundo da imaginação Falou que é realidade e o cuzão não manja não Deixa comigo que cada dia eu mato um leão Enquanto no quesito cês não tem informação Ei, já tem informação Só que é certo, mano, tu não tem sagacidade Acontece que é tipo o Peter Pan Te prende contra a parede com a veia Como se fosse Peter Park Um pouco bem mais complicado Só que pra mim você não é afidelantado Tem uma gaguejada pra gás de retardado Só que nesse chão é certo que hoje você é afundado Tudo bem cê falar que ele não tem sagacidade Ei, quero ver sua visão Só que o seu pensamento nunca foi ojio Acabou a minha sábia por toda essa cidade E começou a história por todo esse Brasil Eu quero o Brasil Só que esse tipo de freestyle aí Ninguém gostou nem ouviu Aê, na moral, mais pesado que o preco Quem mata melhor é o Wesley Também mato, pode pá Entra na minha frente pra você ver que eu não vou te matar Na hora, já que isso o tratou Então eu vou cavar a sua cova 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Vou, 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 vou Passa a rasteira mesmo É o terceiro round E olha só o que aconteceu Quem mata Leon é o Hércules Quem mata Fatal sou eu Certo que esse cara aqui nunca é aliado Sou cavaleiro alado como o Pegasus Só que é certo que você só pega a fila do SUS Um pouco mais adelantado, entende? Só que é certo que, meu mano, você nunca está pendente Fila do SUS, deixa eu falar Você que é o prevozinho do hospital particular Você que é o que aconteceu mais com a minha vivência O favelado mais com a minha consciência Foda-se o dinheiro, o seu plano de saúde Minha saúde está dentro de mim e o meu rap é minha virtude É mais que isso, é mais que sangue e coração É tudo na minha mente, mil por cento de informação Só que sua ideia, mano, certo que era muito óbvia Sua saúde igual os menorzinhos de Etiópia Só que é certo, mano, que hoje vai perecer Tentou ser inteligente, mas não conseguiu florescer Você falou que igual os menorzinhos de Etiópia eu vou perecer Mas não sonho igual o SUS, o assunto é sonho de vencer Porque não vão chegar a nenhum lugar Não adianta esse cara falar fatal, nunca conseguirá Nunca conseguirá, seu retardado É o sonho de vencer, nunca sonhei tão acordado Um pouco mais diferente Pra rimar comigo vai ter que aumentar a tua patente Ser sonho acordado já deu pra perceber Mas não é realidade quanto assunta que é você Irmão, cê tá num outro mundo paralelo Eu não tô na terra e meus versos são mais singelos É mundo paralelo ou concreto, pode pá Só que é certo que nenhum deles você vai me alcançar É certo, meu mano, cê é vacilão Eu vou no mundo da lua real e de qualquer imaginação Cê tá no mundo da lua pagando de Romário Você é muito loucão, parecendo o Etervaldo Eu não sei se você é de outro planeta Não é pó de pá que na rima eu sou o maluco, beleza Ooooooo